Olá, nessa aula nós vamos fazer uma breve revisão a respeito dos últimos três experimentos que vão ser tema da nossa próxima avaliação. Começando pelo caso das ondas mecânicas, que foi o experimento 3, onde, de acordo com as nossas medidas, nós coletamos tempos para um dado modo de vibração. No exemplo aqui tomado de alguns relatórios de vocês, o caso do modo 1 para uma das cordas, em que o tempo, o período de oscilação foi medido com essa incerteza de 0,0010 segundos, e esses aqui são exemplos dos valores coletados. Nesse experimento, com essa realização, os erros experimentais do dinamômetro que media a força, a tensão sobre a corda era dada por esse valor, a régua usada para medir os comprimentos da corda tinha esse valor de erro, o cronômetro usado para medir o período tinha esse erro, enquanto a balança, que foi usada para medir a massa da corda, tinha esse erro experimental. Então, desses cinco valores coletados, nós calculamos os valores médios, calculamos o desvio quadrado com o médio, o sigma, calculamos o erro estatístico a partir do sigma, e por fim, calculamos o erro total a partir do erro estatístico e do erro experimental para o tempo. Depois de tudo isso, nós temos como valor médio um valor de 0,0276 segundos e um erro total de 0,0010 segundos. Então, colocando isso numa forma padrão, eu expresso o período dessa maneira aqui, na direita, com o erro total com duas casas decimais e, portanto, precisando para isso de quatro, desculpa, com o erro total com dois organismos significativos e precisando, portanto, de quatro casas decimais e escrevendo o valor médio também com o mesmo número de casas decimais. Eu também posso simplificar essa notação usando uma potência de 10. Então, por exemplo, se eu ando aqui três casas à direita, eu vou multiplicar isso por 10 a menos 3 e o meu valor vai ficar escrito dessa forma aqui embaixo, 27,6, mais ou menos 1 vezes 10 a menos 3 segundos. Bom, muito bem. Então, esse seria o valor experimental do período. Já na relação teórica que nós temos com esse problema, o período vai ser computado como sendo duas vezes o comprimento que fica entre os dois extremos presos da corda dividido pelo índice do modo, que nesse caso é igual a 1, vezes a raiz quadrada da razão entre a densidade linear da massa e a força aplicada sobre a corda. A densidade linear da massa, por sua vez, é calculada como a razão entre a massa total da corda dividido pelo seu comprimento total. Então, tomando os valores que nós tínhamos anotado para essas duas quantidades, o resultado para esse valor da densidade linear da corda é dado por esse número aqui. E agora eu preciso também calcular o erro associado a essa medida. Então, como as minhas medidas de massa e do comprimento total têm cada uma delas um erro, eu preciso, para propagar o erro e determinar o erro de mi, então escrever esse erro de mi ao quadrado como sendo a soma dos quadrados da derivada de mi com relação à massa, já que a massa tem um erro, elevado ao quadrado, essa derivada, vezes o erro da massa ao quadrado. Esse erro da massa é o erro instrumental da medida da balança, 0,01 gramas, ou 0,01 vezes 10 a menos 3 quilogramas. E a outro termo é a derivada de mi com relação ao comprimento total da corda, que é a outra quantidade que também tem erro nessa expressão, vezes o erro total da medida desse comprimento, que é o erro instrumental na medida do comprimento da régua. Bom, então, uma vez que essa derivada da relação mi igual a m sobre lt, então a primeira derivada de mi com relação a m é 1 sobre lt, eu tenho esse valor, substituindo o valor de lt nessa expressão, e a derivada de mi com relação a lt me dá menos m sobre lt quadrado, substituindo os valores, eu tenho esse resultado aqui. Bom, então, pegando esses valores, substituindo aqui, e usando os erros que eu tinha, tanto para a medida da massa, quanto para o comprimento da corda, resultará que o erro do mi vai ser 0,168 vezes 10 a menos 4 quilogramas por metro. E, portanto, eu posso expressar isso, então, na forma padrão, usando uma potência de 10 a menos 4, lembrando que o mi com 10 a menos 4, eu vou andar 4 casas para a direita, então, 1, 2, 3, 4, então, eu vou ter 2,69, enquanto que esse daqui eu aproximo com 0,17. Então, eu vou ficar com 2,69, mais ou menos 0,17 vezes 10 a menos 4 quilogramas por metro. Então, esse é o valor do mi, já na forma padrão. Bom, então, agora eu vou tomar esse valor de mi, usar o valor da força, que era, de acordo com as minhas anotações iniciais, igual a 0,32 newtons, desculpe, faltou colocar aqui, 0,32 newtons, e usar o comprimento da corda, que era de 0,485 metros, ou 48,5 centímetros. Bom, muito bem, então, lembrando que o n é igual a 1, eu substituo esses valores, e eu vou ter esse valor para o período. Agora, eu preciso calcular o erro associado ao cálculo do período com essa expressão. Então, lembrando que nessa propagação de erro, que vai me determinar o erro dessa medida, desse cálculo do período, eu preciso propagar com relação a todas as quantidades que tenham medidas com erros. Então, quais seriam essas? Seriam o L, que é o comprimento da corda presa entre os dois extremos, o mi, cujo valor de erro eu acabei de calcular, como sendo 0,17 vezes 10 a menos 4 quilogramas por metro, e a força, que tem um erro, que é o erro do dinamômetro, que é de 0,005 N. Bom, então, ao fazer essa propagação, eu tenho que derivar, portanto, T com relação a L, elevar ao quadrado, multiplicar pelo erro do L ao quadrado, derivar T com relação a mi, elevar ao quadrado, multiplicar pelo erro do mi ao quadrado, e derivar T com relação a F, elevando ao quadrado dessa derivada, e multiplicando pelo erro do F ao quadrado. Então, os valores desses erros são esses que estão dados aqui. E, por sua vez, essas derivadas serão o seguinte. Então, a derivada de T com relação a R é simplesmente duas vezes a raiz de I sobre F. A derivada de T com relação a mi eu posso fazer simplesmente, de uma maneira simples, escrevendo 2L, esqueço aqui o N, que é 1, e aí escrevo assim, raiz de mi sobre raiz de F. Então, raiz de mi é a mesma coisa que mi elevado a 1,5. Portanto, ao derivar com relação a mi, eu vou ter 1,5 que vai cair, e eu subtraio da potência de mi, que era mi elevado a 1,5, uma unidade. Então, tem 1,5 menos 1, vai ficar menos 1. Muito bem. Então, simplificando isso, esse 1,5 cancela esse 2, sobra 1L, e aí, mi elevado a menos 1,5 é a mesma coisa que 1 sobre raiz de mi, que vai se juntar com a 1 sobre raiz de F, vai ficar L sobre raiz de mi vezes F. Substituindo os valores, eu tenho esse resultado para essa derivada. Por fim, a derivada de T com relação a F, eu posso calcular de maneira simples, se eu olhar para essa expressão, como 2L vezes raiz de mi sobre raiz de F. Então, esse sobre raiz de F é 1 sobre raiz de F, e raiz de F é F elevado a 1,5. Então, vai ficar 1 sobre F elevado a 1,5, que é a mesma coisa que F elevado a menos 1. Então, ao derivar F elevado a menos 1,5, cai o menos 1,5, eu subtraio 1 à unidade do menos 1, então, tem menos 1,5, menos 1, vai ficar F elevado a menos 3,5. Novamente, esse 2 cancela, é o fator 1,5, então, vai sobrar menos L, raiz de mi, vezes F elevado a menos 3,5. Bom, F elevado a menos 3,5 é a mesma coisa que 1 sobre raiz de F elevado ao cubo, e, portanto, a minha expressão vai ganhar essa forma aqui. Substituindo os valores, eu tenho esse resultado. Muito bem, então, juntando esses valores nessa expressão, e com os valores dos erros de cada uma dessas quantidades, o erro do período vai ser esse valor aqui. De maneira que eu posso expressar, então, o meu valor teórico como sendo o seguinte. Eu vou usar a mesma potência 10 a menos 3, que eu usei para o caso experimental, e aí, se eu tenho nessa quantidade, vou expressar ela com a potência de 10 a menos 3, significa que eu tenho que andar 3 casas para a direita, uma, duas, três, vou ficar com 28,10, enquanto que o erro, uma, duas, três, 0,92 segundos. Então, o meu erro fica com dois algarismos significativos, como tem que ser, duas casas decimais, e por isso eu preciso de duas casas decimais também para o valor médio. Todos os dois valores multiplicando 10 a menos 3 segundos. Se eu comparo esses dois resultados, eu vejo que eles são compatíveis, porque esse valor, mais ou menos o seu erro, encontra uma região de interseção com esse valor aqui, mais ou menos o seu erro. Muito bem. Então, esses são os resultados que eu extraio do caso do experimento das outras mecânicas. Vamos agora passar para o caso do experimento 4, que é um experimento de calorimetria, onde o meu interesse era determinar o calor específico do latão com base nas medidas da temperatura de equilíbrio para o sistema. Então, a equação de equilíbrio que vai regular as trocas de calores entre o latão, a água e o alumínio é essa equação aqui que corresponde, como a gente discutiu na aula, à conservação da energia. Então, eu tenho que a variação do calor do latão mais a variação do calor da água mais a variação do calor do alumínio tem que ser igual a zero. Essas quantidades de variação de calor são calculadas como a massa da substância vezes o calor específico dela vezes a variação de temperatura que ela sofre. Lembrando que a água e o alumínio sofriam a mesma variação de temperatura, porque eles começavam na mesma temperatura inicial e terminavam ambos na temperatura final de equilíbrio. Esses valores foram dados por essas quantidades aqui, como um exemplo tomado dos valores calculados nos grupos de vocês, sendo que nós devemos chamar a atenção que a temperatura inicial do alumínio e da água era a mesma e a temperatura final do alumínio da água e do latão evidentemente era a mesma que era a temperatura de equilíbrio. A temperatura inicial do latão, por sua vez, era a temperatura ambiente, dada nesse caso por 27 graus Celsius. Os erros experimentais correspondiam aos erros das medidas da massa, que era o erro da balança, 0,01 gramas, e o erro da medida da temperatura, que era o erro do termômetro, 0,1 graus Celsius. Como valores dados, eu podia usar o valor do calor específico do alumínio, que é dado por esse valor aqui, e o da água, dado por esse valor aqui embaixo. Muito bem. Então, tomando essa expressão, substituindo essas relações e expressando o valor do calor específico do latão, eu tenho essa relação aqui, onde o calor específico do latão vai depender das massas, dos calores específicos, as substâncias, e das variações de calores que elas sofrem. Muito bem. Substituindo, então, os valores, e lembrando que a variação de temperatura da água e do alumínio era a mesma, e valiam menos 10,3 graus Celsius, enquanto que a variação da temperatura do latão era a temperatura de equilíbrio final, 42,2 graus, menos a temperatura inicial do latão, que era a temperatura ambiente, 27 graus, ou seja, essa diferença dava 15,2 graus, eu obtinha, então, como valor para o calor específico do latão, essa quantidade de 0,4652 calorias por grama grau Celsius. Muito bem. Agora, eu preciso calcular o erro associado a esse valor. Portanto, eu tenho que fazer uma propagação de erro derivando o calor específico com relação a cada uma das quantidades envolvidas nessa expressão que possuem algum erro. E essas quantidades são as massas, todas elas, e as variações de temperatura. Lembrando que a variação de temperatura da água é a mesma do alumínio, de maneira que eu posso colocar em evidência esses dois termos. muito bem. Então, eu tenho que a propagação de erro para calcular o erro do calor específico do latão vai depender da derivada desse valor com relação a massa da água ao quadrado vezes o erro da massa da água ao quadrado, a derivada dele com relação a massa de alumínio ao quadrado vezes o erro da massa de alumínio ao quadrado, que é o mesmo erro da massa da água, já que esse erro é o erro instrumental da balança. A derivada do calor específico do latão em relação a variação de temperatura da água, que é a mesma do alumínio, vezes o erro dessa medida da temperatura da água ao quadrado. A derivada em relação a massa do latão vezes o seu erro e a derivada com relação a variação da temperatura do latão vezes o seu erro. O erro da temperatura da água e do latão vão ser também iguais. e esse erro vai corresponder à raiz de 2 vezes o erro experimental na medida das temperaturas, que era de 0,1 graus Celsius, o erro instrumental do termômetro. Então, esse erro na variação das temperaturas resultaria ser 0,14. Muito bem. Então, efetuando cada uma dessas derivadas, eu vou ter essas relações aqui com esses números. para cada uma delas. Simples de ver. E essas mais ou essas duas aqui. De tal maneira que agora, substituindo esses valores naquela expressão, computando também os valores dos erros instrumentais de cada uma delas, eu vou obter um erro no valor específico do calor específico do latão, que é esse valor de 0,0077 calorias por gramas graus Celsius. Então, como o meu valor do calor específico resultou ser esse daqui, eu vou usar uma potência de 10 para diminuir o número de algarismos que eu preciso usar, multiplicando, por exemplo, por 10 a menos 2. Então, significa que eu vou tomar esse valor e andar duas casas, andar com a vírgula duas casas para a direita, então, uma, duas, 46,52, enquanto que esse outro valor aqui também eu ando uma, duas, 0,77. Então, eu escrevo 0,77, o meu erro total ficou com dois algarismos significativos, duas casas decimais e eu escrevo o valor médio e o valor principal também com duas casas decimais, ambos multiplicando 10 a menos 2. Então, esse aqui resulta ser o valor do calor específico calculado para esse caso. Então, isso fecha o nosso cálculo para esse calor específico, expressando ele na forma patrão. Muito bem. Bom, como o último experimento dessa etapa do nosso curso, a gente viu o problema da lei de Bohr, dos gases ideais. Então, como aqui eu ainda não tenho disponíveis os valores de vocês, eu vou colocar apenas uma ideia do desenvolvimento da análise desse experimento. Então, a ideia é vocês mediram os valores da altura da coluna de A que ficava presa pela coluna de Mercúrio nos lados do tubo e em função do volume contido naquela coluna de A. Então, esses valores das alturas tinham um erro instrumental que era dado pela medida na escala que vocês faziam e o erro do volume também que estava discriminado lá no tubo. Então, esses valores das alturas são valores, por exemplo, três valores, H1, H2, H3 e três volumes V1, V2 e V3. Lembrando que eu vou precisar dessa altura de fato para calcular qual é a pressão que a coluna de A está sofrendo devido ao Mercúrio quando ocupa um determinado volume. Então, essa pressão é calculada usando a equação de Estevam como sendo P0, a pressão atmosférica, mais o Rho do Mercúrio, a densidade de massa do Mercúrio vezes a aceleração da gravidade vezes H. Lembrando que o P0 é 1,01 vezes 10 a quinta pascal o valor obtido no SI e a densidade de Mercúrio também no SI é 13,6 vezes 10 a 3 quilogramas por metro cor. Obviamente, G é a aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, então, com essa expressão de P eu posso calcular o erro de P fazendo a propagação. Bom, para fazer a propagação eu tenho que derivar P em relação a todas as quantidades nessa expressão que envolvem algum tipo de erro. O P0 é dado como um valor exato, então ele não entra nessa relação. A densidade também não, o G também não, a única quantidade que entra é o H. Então, derivando com relação a H e multiplicando pelo erro do H e tirando a raiz quadrada, eu vou ter que o erro do P vai ser simplesmente Rho G vezes o erro do H. E o erro do H é o erro instrumental da medida que vocês fizeram para essa altura. Então, muito bem, eu construo agora uma nova tabela onde eu copio aquela coluna do volume e no lugar da altura eu coloco uma nova coluna da pressão calculada a partir dessa expressão que depende da altura. Então, agora eu tenho para o volume V1 uma pressão P1, para o volume V2 uma pressão P2 e para o volume V3 uma pressão P3. Na relação esperada dos gases ideais, eu tenho que P se corresponde com V através dessa equação aqui. para analisar essa equação corretamente da maneira simples eu faço um processo de linearização em que eu chamo x de 1 sobre V e y de P. Então, se x é igual a 1 sobre V e y é P eu teria y igual a nRT vezes x a equação de uma reta com coeficiente angular sendo esse produto nR vezes a temperatura. Essa temperatura é a temperatura medida por vocês como a temperatura ambiente antes de realizar o experimento. Muito bem. então eu tenho agora uma tabela linearizada de x e y com os valores de x correspondendo a 1 sobre V e os valores de y correspondendo aos valores da pressão e com essa tabela eu vou fazer um gráfico e eu também vou usar o método menos quadrados para a partir dessa tabela linearizada calcular o coeficiente angular e o seu erro. Bom, uma vez que eu tenho esse coeficiente angular eu posso relacionar esse coeficiente angular com aquele produto nR vezes t. Eu tenho que lembrar que a temperatura tem que ser usada em Kelvin aqui e lembrar que essa constante que é a constante universal dos gases que vale no SI 8,31 J por no K. Então com isso eu vou determinar o n e vou determinar o erro dele. Como eu faço isso? Simplesmente n é igual a a sobre RT e agora para calcular o erro do n eu preciso propagar o erro em relação às quantidades que tem erro nessa expressão. As duas quantidades que tem algum erro aqui é o A cujo erro eu calculo do método dos menos quadrados e a temperatura cujo erro é o erro instrumental da medida do termômetro. Então eu tenho que derivar o n com relação a elevar ao quadrado multiplicar pelo erro do A ao quadrado e derivar o n com relação a t elevar ao quadrado e multiplicar pelo erro do t ao quadrado. A derivada do n com relação a A é simplesmente 1 sobre RT a derivada do n com relação a t é menos a sobre RT ao quadrado. Então eu substituo os valores calculo essas quantidades volto na expressão multiplico pelos erros de cada uma dessas quantidades somo tiro a raiz quadrada do resultado dessa soma e isso vai me dar o erro do n e com essa expressão eu calculo o n então eu tenho o erro do n agora eu tenho que expressar o erro do n com dois algarismos significativos ver quantas casas decimais eu precisei para isso e escrever o n com o mesmo nome de casas decimais para poder escrever o valor final do n na forma padrão correta. Lembrando que nesse caso a unidade será moris o nome de moris que é o valor de n. Bom então é isso as dúvidas vocês podem me encaminhar ou me procurar para retirá-las eu vou deixar também disponíveis os slides para que vocês vejam os procedimentos e os passos desses cálculos até mais e os passos eu vou deixar